E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, da última vez, no último vídeo, o tema foi, no caso, os antidepressivos e deixei claro que aqui com vocês, deixei claro que o estado da arte, o que a ciência ainda pode dizer sobre a eficácia dos antidepressivos é inconclusivo. A ciência ainda não tem, não há evidências científicas de que os antidepressivos sejam eficazes, ou seja, de que eles sejam mais eficazes do que um tratamento inócuo para os sintomas da depressão, mais eficazes do que o placebo. Não há evidência disso. Infelizmente, ainda não temos uma resposta conclusiva em relação a isso depois de praticamente 60 anos fazendo uso de antidepressivos. Então, hoje eu quero fazer um vídeo sobre um pedido de um inscrito. Ele, no último vídeo, fez um comentário. Adriano, você poderia falar sobre a sua experiência profissional em relação aos pacientes que fazem uso de medicações? Ok, vamos falar disso então. Primeiro ponto, eu faço uma distinção muito grande entre o que eu observava no consultório, atendi em consultório durante mais de 10 anos, e já faz quase 10 anos que eu não atendo mais em consultório, atendo somente no CAPS, e a clientela é muito diferente. E também o tempo em que eu estava atendendo era outro. Então, conforme o tempo está passando, parece que o uso dos psicotrópicos, das medicações psiquiátricas está avançando, está ficando cada vez mais frequente. Também tem isso. A clientela do consultório, a clientela é particular, e o que eu lembro do uso é que não havia um uso muito pesado, incisivo de medicação. Além de ser uma clientela particular, também não eram os pacientes de CAPS, que são pacientes prioritariamente severos, casos severos e persistentes. Então, havia essa diferença, que é importante a gente ressaltar. E além dessa diferença, a gente tem que também levar em conta o fato de que os pacientes de consultório particular têm um poder aquisitivo diferente, e talvez isso também possa ter alguma interferência. Mas o que eu observava antes? Antes, e é outro momento também, tem algumas diferenças aí, várias diferenças, não sei se dá para comparar, porque já é outro tempo. Os pacientes de consultório que eu pegava, então, eram casos o quê? Casos que não eram casos de psicose, geralmente não eram casos severos. E as pessoas, às vezes, faziam uso de medicação, mas um uso leve. Então, eu percebia, volta e meia, tinha um ou outro paciente que fazia uso de um antidepressivo, por exemplo, e se sentia um pouco apegado ao antidepressivo, sentia que o antidepressivo ajudava e tal. Bom, esse é um ponto e há várias coisas para se discutir aí. A pessoa dizer que faz uso de um antidepressivo e que está apegado ao antidepressivo, pode ser, pode ser que o antidepressivo esteja tendo uma ação benéfica para ela, para os sintomas da depressão, o que, por enquanto, não se tem evidência conclusiva acerca disso, mas pode ser também que a pessoa esteja dependente, porque está dependente de um placebo ativo. Então, é importante distinguir o que é um placebo de um placebo ativo. O placebo ativo, no caso da depressão, ele não tem efeito inócuo para os sintomas da depressão, mas ele tem outros efeitos, outros efeitos que, de alguma forma, podem fazer com que a pessoa interprete que aquilo está sendo bom para a depressão dela. Ou, no caso, desculpe, ou, no caso, pode ser também, ou, no caso, tem outros efeitos que mexem com outras coisas. Mas, assim, a questão é placebo para os sintomas da depressão. Placebo, por enquanto, é isso que a gente tem de conclusão. Mas, voltando para a realidade prática, eu observava isso no consultório, então, não era muito frequente o uso de medicações. Tem uma conhecida minha que é psicóloga, que sempre fez uso. Ela é classificada como bipolar, tendo transtorno depressivo bipolar, e ela faz uso de muitas medicações. Ela é uma psicóloga bem estabelecida profissionalmente e tudo. Faz uso, inclusive, de antipsicóticos. Eu lembro dela fazendo uso de lamotrigina, fazendo elogios da lamotrigina. Então, assim, ela fazia o uso de um espectro de medicações. Ela fazia o uso de umas três medicações, mais ou menos. E já tinha feito o uso de várias medicações. E ela tinha uma relação relativamente boa com tudo isso e levava uma vida normal, relativamente normal. Então, tem pessoas que vão se estabelecer no uso com medicações e ter uma certa estabilidade, levar uma vida relativamente normal e conseguir estabelecer uma relação talvez um pouco saudável com as medicações? Talvez sim. Mas é o que não é o que eu mais observo no CAPS. Então, não é o que eu mais observo. O que eu mais observo e que me deixa muito triste é o quê? Observo muitos jovens chegando, muitas pessoas por volta da pós-adolescência, por volta de 18 anos de idade, um pouco acima disso, 18, 20, 21. Então, de 18 a uns 22, 23 anos de idade, as pessoas chegam, chegam com sintomas de ansiedade e depressão e depois de um tempo, depois de dois anos mais ou menos que estão no CAPS, elas chegam sem tomar medicação alguma, depois de dois anos que estão no CAPS, já estão pesadamente medicadas, já estão com três, quatro medicações, impregnadas muitas vezes, engordaram, adquiriram peso, muito peso. Então, assim, não é algo que a gente fica feliz de ver, é algo que geralmente ali na equipe, alguns de nós, a gente observa, já vem observando isso há um tempo e isso nos deixa tristes. A gente fica triste e fica assim, poxa, você entrou a medicação. E não vê o caso resolvido, vê a situação pior. Claro que tudo isso pode ser todo o desenvolvimento do transtorno da pessoa, independentemente dos meios que foram utilizados, porque, de alguma forma, toda a situação que aquela pessoa está passando, toda a estrutura dela, seja a estrutura de familiar, afeto, sociabilidade, genética, já, de alguma forma, determinava o que está acontecendo com ela e ela iria, de fato, entrar nessa situação. Pode ser. Pode ser isso. Porém, a gente olha para aquilo e fica triste. Fica triste porque, assim, poxa, entrou aqui e agora está desse jeito. Pessoa com sobrepeso, pessoa impregnada, com uma série de funções que ela tinha antes e conseguia exercer, que nem mais isso consegue. Ela está com lente ficada, está com uma série de dificuldades que nem tinha antes e agora tem tudo isso, agora tem esse monte de medicação em cima. Então, a minha postura hoje, que eu tenho debatido com alguns médicos e que tenho observado que parece que profissionais, psiquiatras, fora do Brasil, têm adotado, é o quê? Digo, a medicação, o ideal seria que ela fosse adotada, fosse administrada, está em crise e já faz a administração durante a crise e já parte para a retirada lenta ou a retirada, o desmame lento para, no caso, ter uma administração de medicação que não seja simplesmente baseada em falsas analogias. Tem médico que acha que o paciente psiquiátrico tem que tomar a medicação pelo resto da vida, porque aquele que tem diabetes e hipertensão toma a medicação pelo resto da vida. Isso é falsa analogia, são problemas completamente diferentes. Então, essa concepção de que a medicação tem que ser todo dia, das evidências que eu tenho lido, do que eu tenho trazido, inclusive aqui para vocês, do que eu tenho observado de evidências científicas mesmo, eu fico pensando qual é o sentido de se trabalhar com medicação psiquiátrica todos os dias, indefinidamente. Por que não se pensar em medicação mais para intervenções em crise e já imediatamente após a crise se pensar a retirada, a retirada mais adequada e a retirada mais lenta possível o desmame? Essa é que é a minha posição hoje e fico muito triste de observar o que eu vim observando no CAPS. as pessoas entram jovens com discurso organizado, sabe? Com juízo de realidade. Elas não entram ali com juízo de realidade completamente abalado e tal. Não, com juízo de realidade. Muitas vezes estão com sintomas de ansiedade e depressão. Então, elas estão com uma série de funções importantes preservadas e depois isso deixa de estar preservado e depois estão afundadas em medicações. E acho também que existem complicações em relação ao imaginário que as pessoas, que a população espera de remédios, de medicações. Esperar que medicações curam e medicação psiquiátrica nenhuma cura, mas absolutamente nenhuma. E achar que isso é tratamento, que isso pode ser visto como o único tratamento e que isso tem que ser dessa maneira. Nós temos que tentar trabalhar os determinantes, os determinantes de uma vida saudável. Estou colocando vídeo no card para vocês, um vídeo que eu já fiz. Então, precisamos ver uma série de coisas. Antes, precisamos ver como que são uma série de vitaminas, precisamos ver como é que estão os hormônios da tireoide, precisamos ver a questão da luminosidade, alimentação, atividade física e, claro, toda a questão de tudo aquilo que nos afeta enquanto sociabilidade, enquanto relação com o outro, a questão do afeto, que tem uma multiplicidade de coisas aí. Bom, e é isso, então, eu acho que é muito mais determinante e faz muito mais sentido promovermos a saúde e vermos quais são os determinantes da saúde e trabalharmos isso e tentarmos convencer as pessoas e ver o melhor meio para se trabalhar isso do que achar que é a pessoa de que vamos conseguir cura ou melhorar a saúde com remédio. Então, não que eu esteja estabelecendo uma dicotomia porque eu sei que pode ser muito bem utilizado na minha concepção em momentos de crise. então é isso, espero estar ajudando nesse debate de estar fazendo com que vocês adquiram novos conhecimentos, reflitam e que a gente possa continuar debatendo. É o debate que está em curso inclusive na comunidade científica. Obrigado para a sua audiência, me ajuda a alimentar algoritmos do YouTube dando like ou dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, acionando as notificações quando você clica no sininho. Obrigado, então, um abraço!